Eu adorava trabalhar na Band, cara. Você não gostava, não? Gostava. Eu tenho um carinho gigantesco pela Band até hoje. Sempre tive. Sempre foram muito legais comigo. O Faustão vai gravar no nosso estúdio. O que era o nosso estúdio. Caralho. O que acontece é o seguinte, cara. Eu não... Tem umas questões aí do porquê, né? O porquê das coisas. Você sabe o real motivo por que acabou o programa? Sei. Você sabe? Sei, sei, sei. Nunca me falaram. Você quer revelar pro Brasil? Cara, eu nunca... Vamos, vamos... Segura esse corte. Começa agora. Vamos lá? Começando. Não, não tem algo específico, um ponto... Acho que a emissora toda... A emissora tava... Sabe o que acontece? Como é que é o seu nome mesmo? Gustavo Mendes. Gustavo Mendes. O que acontece é o seguinte. Realmente, a emissora tava num momento muito em baixa. Perdeu uma grana. Eu ouvi falar que perderam uma grana muito grande com a atual da Fórmula Indy. Tomaram uma enravada gigante. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Tiveram que fazer um reequilíbrio de contas e tudo mais. Eu lembro disso. O Agora é Tarde era um programa que ele vinha depois da meia-noite. Depois da meia-noite não é contabilizado mais pra diária da emissora, audiência. Os patrocínios já não são mais tão grandes. E eles montaram pra esse programa uma estrutura muito pesada. Que não precisava. Não precisava do gasto todo. Podia ser algo muito mais enxuto. Eu falava, me deixa conversar. É isso que eu sei fazer. Não, mas tem que ter um roteiro. Tem que ter não sei o que. Eu falava, tira. Não precisa dessa pessoa. A gente não precisa ter dois produtores pra bolar as ações. Corta esse custo. São 40 mil reais por mês que você vai tirar daqui. A banda. Deixa dois caras na banda. O Abu e mais um. A gente faz uma coisinha pequena. Ele vem com um DJ. A gente faz uma coisa muito mais enxuta. Tinha você. Você me ajudava muito. Agora o Marco Gonçalves, que era contratado, ele nunca se encontrou. E a culpa não é nem dele. É porque ele foi colocado num lugar que não existia. Ele era um repórter de um talk show. Tadinho, nunca conseguiu se encontrar ali, porque não tinha espaço pra ele. Mas tinha um pagamento de salário dele. Aí tinha uma equipe de externo. Fala, pô, deixa o Gustavo fazer. Comigo no estúdio sempre. Não precisa botar o Gustavo pra rua. Tira esse equipe. Eles tinham uma estrutura muito carinha. Tinha aquele negócio. Passou na TV, que tinha 14 pessoas contratadas. Eu falava, corta essa merda. Pra que ter esse custo? Vamos fazer algum enxuto bonito, legal. Não. Uma nave que tinha luzes. E tinha plateia. E tinha não sei o quê. Não, pras pessoas terem noção. O Faustão vai gravar no estúdio, que é o nosso, que é o maior. A gente gravou no maior estúdio. Então, assim, poderia ter sido feito de outra forma. E aí tiveram outras questões, assim, que também dificultaram um pouco. Eu não sou showman. Eu não sou showman. Eu fiz. Eu não sou showman. Eu não gosto de atirar arco e flecha com o Dudu Nobre. Eu não gosto de touro mecânico com o Marcelinho Carioca. Embaixadinhas em cima de uma plataforma com o Edmundo. Tira essa merda. Cara, eu sempre te achei showman. Pra mim, ó. Fausto Silva. Rafinha Batista. E Raul Gil. E Raul Gil. Mas, cara, eu queria fazer isso aqui. E eles nunca me deixaram fazer isso aqui. Me deixa conversar. É só isso que eu quero. Cara, e aqui uma audiência absurda, né? Uma explosão. Mas eu acho que a TV precisa justificar certos custos. É. Senão eles não vendem. Eu acho que eles... Quer dizer, uma coisa... Não dá certo porque tá muito caro, mas se for mais barato também não vai vender. Tem uma coisa meio louca, né? Isso, isso. De repente eles acham que pelo fato de ser um showzão vai atrair mais patrocinador. E eu falava de mim, não é estrutura, a gente não se preocupa tanto com patrocinador. Talk show mesmo não dá dinheiro, assim. Infelizmente, por causa dessa coisa do horário e tudo mais. Mas os 800 mil reais que você ganhava? Eu ganhava 100 mil reais por mês. Tá bom, né? Sem pau? Sem pau. Tá bom, né? Não, tá bom, não. Não tá bom? Sem pau. Pra tu, não. Você ganha muito mais no YouTube. Ah, no YouTube. Nós brilhamos. Não, não, não. Não tanto, não. Calma aí, calma aí. Eu não sou tão rico assim. Você tá onde você tira que eu tenho tanto dinheiro assim? Bicho, cara, velho, os seguranças que você anda com eles... Era o meu porteiro, era o meu porteiro. Era o porteiro do meu prédio, não era a segurança. Mas ele é muito forte como um porteiro. Ele é forte, ele é um porteiro forte. Ele é um porteiro bem alimentado. A mesma ração que come meu pug, come meu porteiro. Eles comem do mesmo pacote de Royal Canin.